Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda! Você sabia que existem mais de 50 mil vagas no LinkedIn pra quem tem Excel ou sabe Excel avançado? Eu vou te mostrar isso, como fazer essa busca de vagas e a gente falar sobre esse mundo de Excel e principalmente da análise de dados que faz tanta diferença na sua carreira. Eu já tô aqui no LinkedIn, eu vou vir aqui pesquisar e vou colocar assim, Excel, tá? Apertar Enter, vou vir aqui em Vagas do LinkedIn, ele vai aparecer aqui, vamos lá, 3, 2, 1, tá carregando. Vagas aqui, vou clicar em Vagas e aqui, 49.949, ou seja, 50 mil vagas que precisam de pessoas que saibam trabalhar com o Excel. Analista de faturamento aqui pedindo vaga que saiba trabalhar com o Excel, aqui você está colocando, vamos ver se tem os valores aqui, não tem? Tem analista fiscal, analista de data center pleno, training em finanças, analista de suporte de projeto, todo mundo utiliza o Excel, na verdade, mas uma das coisas que eu queria destacar aqui pra você é o seguinte, muitas dessas vagas pedem pra vocês utilizarem o Excel igual a todo mundo. Quando você vai fazer uma prova aqui pra você passar nesse teste, provavelmente eles vão pedir PROC V, eles vão pedir tabela dinâmica, eles vão pedir pra você fazer um gráfico, que são coisas básicas pra você passar. Isso daqui em 3 meses, você no máximo, no máximo em 3 meses, você consegue ter resultados pra conseguir passar por uma prova dessas e ter Excel avançado, tá? Vamos ver aqui qual que é o nível, se eles estão pedindo o nível de Excel, ó, faturamento, gestão, tá falando toda da vaga, o que eles oferecem, ó, salário de 3 a 4 mil, beleza? Ó, nível de Excel avançado, é mandatório, ó, a primeira vaga aqui, hein? Vem cá, acabei de falar sem ler, ó, tabela dinâmica, PROC V, Relatórios e VBA. Turma, não usam mais VBA no mercado de trabalho, os caras abrem vagas, eles nem sabem o que dá pra fazer no Excel. Relatórios, beleza, né? Pelo menos pediu alguma coisinha de relatório aqui. Mas tabela dinâmica, coisa básica do Excel. PROC V, coisa mais básica ainda de Excel, tá? Forma um linha pra cruzar uma coisa com outra, que tem milhares de vídeos aqui no nosso canal te ensinando como fazer o PROC V. A maioria das pessoas pra passar nessa vaga, de verdade, pra nível de Excel, você vai estudar aqui em torno de 2 ou 3 dias que você já consegue passar nessa vaga. Só que eles estão pedindo VBA. O VBA já não utiliza mais, geralmente, no mundo corporativo, tá? A gente usava VBA pra fazer relatórios e pra fazer automações nas planilhas. Só que isso é programação, você tem que aprender a programar. E a gente não usa mais. Atualmente, a gente usa Power Query, que é uma ferramenta que tá substituindo, de certa forma, o VBA pra você puxar relatórios, fazer dados. Mas onde eu quero te destacar? Pra você se destacar e conseguir entrar nessas vagas, a gente vai focar nessa informação aqui, que é gerar relatórios. Cadê aqui que eles pediram? Relatórios. Se você chegar nessa vaga e conseguir mostrar que você sabe manipular dados, tratar dados, ou seja, pega um dado que tá numa planilha lá, perdido, todo desorganizado, você estrutura esse dado e depois você apresenta um painel, um dashboard pra tomada de decisão, eu não tenho dúvidas, tá? Ou eu tenho certeza que você vai conseguir se destacar muito perante todos os outros candidatos, porque você vai mostrar que você sabe trabalhar com o que é mais estratégico pra empresa, a análise de dados. E é por isso que aqui na Doutores do Excel, a gente faz um desafio de sete dias pra mostrar como você faz pra montar um relatório igual a esse. Esse desafio se chama Desafio Dash em Sete. Em sete dias a gente mostra pra você essas novas ferramentas pra você não depender de VBA, como tratar dados e como gerar um relatório. Lembra que eu falei pra você que alguns dias você vai ter esse tipo de conhecimento? Eu vou mostrar a ProcV? Vou mostrar a tabela dinâmica, vou. Então aqui eu vou deixar um convite pra você participar do nosso desafio Dash em Sete e aproveitar essas mais de 50 mil vagas que precisam de Excel. Excel é mandatório no mercado de trabalho pra quem vai entrar no mundo administrativo. Você concorda comigo? Já usou o Excel pra você fazer um teste de Excel, por exemplo? Passou numa prova? Conta aqui pra mim nos comentários pra gente entender como que você tá utilizando o Excel na sua carreira e se você precisou passar num teste de Excel. Gostou desse vídeo? Então clica aqui em curtir pra você mandar esse vídeo pra outras pessoas e mostrar como o Excel é importante no mundo corporativo e assina o nosso canal pra que você possa sempre receber as novidades aqui. E aproveita pra maratonar o canal aqui da Doutores do Excel. Tenho certeza que você vai encontrar muito conteúdo de qualidade. E até o próximo vídeo. Tchau!